Programa no Mundo do Samba, .com.br E o ZGF, .com.br E o ZGF da internet pra você Chegou, se liga no Mundo do Samba, chegou Chegou, chegou Se liga no Mundo do Samba, chegou Raul Machado Raul Machado O mundo do samba na tela do seu computador Toda quinta, 10 da noite, você acessa justv.com.br E fica por dentro de todas as novidades do Carnaval de São Paulo para você Perdeu a edição ao vivo? Não tem problema Você pode acessar qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo www.programanomundodosamba.com.br Você que está com a gente nessa quinta-feira Um frio enorme, bastante frio em São Paulo, um frio incrível Participa com a gente, manda um recado Faça como o Edu Funicelli, faça como a Simone, faça como o Rodrigo Enfim, participem da edição ao vivo do No Mundo do Samba Eu tenho a honra de receber aqui no estúdio Dois companheiros que vão trazer aqui para a gente De 15 em 15 dias, as notícias da União das Escolas de Samba Paulistanas As informações da UESP, a matriz do samba Dois convidados especiais Um está estreando hoje aqui no programa No Mundo do Samba A outra, bom, a outra vocês conhecem Conosco, Adriano Bejar Seja bem-vindo, Adriano E ela, a nossa musa, Cíntia Viana Começar primeiro com as damas Cíntia, estou muito feliz por você retornar aqui aos estúdios Estava envolvida com outros trabalhos Estou bastante contente, não só eu, como os internautas aqui Que foi só falar teu nome aqui no Facebook Todo mundo já mandando mensagens Boa noite, Cíntia Boa noite, Raul Machado Boa noite a todos os internautas E eu também, feliz da vida de estar aqui novamente Que você é uma pessoa maravilhosa Que me deu essa oportunidade Abriu grandes portas pra mim E eu estou muito feliz de estar aqui E é um prazer imenso Ao meu lado, Adriano Bejar, estreante aqui Também, com certeza, vai dar seu boa noite aí E está feliz da vida Senhoras e senhores, uma ótima noite Programaço no mundo do samba Muito obrigado pela sua audiência Raul Machado, obrigado pelo convite Cíntia Viana, uma ótima noite pra você E pra todos os internautas Bom, a grande notícia de terça-feira, quarta-feira Explodiu na internet Uma mudança significativa Entre as escolas do grupo 1, 2 e 3 E eu gostaria de passar essas informações Eu não, mas Cíntia Viana Para o internauta que ligou o computador agora Não está sabendo de nada O que muda no grupo 1, no grupo 2, no grupo 3 Quais escolas que eram de um grupo E passam a ser do outro a partir do carnaval do ano que vem Exatamente, Raul Umas mudanças importantes que a União das Escolas de São Paulo Efetivou aí Que a TUP passou do grupo 2 para o 1 Então a TUP agora é do grupo 1 Exatamente, a TUP do grupo 1 A Império Lapiano do grupo 3 passou para o grupo 2 E a Imperatriz da Pauliceia está no grupo 3 Ok Que era do grupo 4 Que era do 4 Exatamente, com isso também Raul aumentou o número de jurados O número de avaliadores Então o que aconteceu é o seguinte Para você internauta ligado aqui na Just TV Houve um... o que acontece? A terceira colocada de cada grupo A escola tinha ficado em terceiro lugar Em cada grupo Subiu também junto com as duas primeiras Então o resultado continua o mesmo O que mudou foi que a terceira colocada Passa a ser também A fazer parte do grupo de cima Isso aconteceu, é uma situação que envolve verbo Envolve São Paulo turismo Você pode se aprofundar nesse tema Através do programa NoMundoDoSamba.com.br Lá na galeria de notícias Tem a notícia inteirinha na íntegra para você Porque aqui Eu sei que tem muitas festas O Adriano Bejar vai divulgar para a gente Algumas festividades que acontecerão Nesse próximo final de semana Legal Com certeza O programa NoMundoDoSamba convida E a UESP também Você internauta A participar de um final de semana Maravilhoso Nas nossas quadras de ensaio Aqui na cidade de São Paulo Em especial Aniversário da Império Lapiano A ser realizado no Baixo do Viaduto Mofarrege Zona Oeste Lapa O grande aniversário da Império Lapiano No dia 11 Sabadão a partir das 16 horas Terminou a Império Lapiano A partir das 22 horas Todo mundo prestigiando O lançamento do enredo 2012 Da Colorado do Brás Lá na Guilherme Cotting Vila Maria No Space Club Tá certo Raul? Lembrando também Adriano Que estará presente A bateria da Tucuruvi Alô seu Jaminho Alô Tucuruvi Vai ser uma grande festa O Pachoco Danilo Rapaziada da Colorado Fazendo um trabalho muito bonito Com certeza Lançamento do enredo 2012 Colorado Brás E aí meu querido Domingo Dia dos Namorados Eu vou O Raul vai O Silva A Cíntia Na Faculdade do Samba Barroca Zona Sul A partir do meio dia Uma roda de samba Muito, muito legal Com a participação especial Do conjunto Fino Trato Ala de Compositores Enfim Bateria Nota 10 Todos convidados No domingo Dia 12 Dia dos Namorados A partir do meio dia Na Faculdade do Samba Barroca Zona Sul Na Avenida Abraão de Moraes 1.800 Zona Sul de São Paulo Bom, todas essas informações Que o Internalta acompanha aqui A partir de hoje De 15 em 15 dias Aqui TV UESP Um quadro especial Para você Para as escolas de samba da UESP São Machado Jamais abandonaria vocês Esse espaço está aberto Para todas as entidades Tudo que a gente aborda aqui Vocês também estão contando As terças-feiras Que história é essa Da Rádio Bertolini Tem do TV UESP agora Contem para a gente Raul Foi uma ideia do presidente Cachito Que está fazendo sucesso Está dando certo Casou, legal O pessoal está gostando Você é um dos nossos ouvintes Que está lá toda terça-feira Ligadinho Escutando E todas as terça-feiras A partir das 21 horas Estamos eu, Adriano Bejar E Luiz Pinho Nosso diretor Lá na Rádio Estúdio Bertolini Com convidados especiais Incluindo convidados De todas as escolas Viu, Raul? Compositores Todas as escolas Estão lá com a gente Falando um pouquinho Da sua história Na próxima terça A partir das 21 horas Unidos de Santa Bárbara E a participação especial Do grande cantor Intérprete E para nós Puxador Daniel Coletti Conosco No Samba é Cultura Da Matriz do Samba Quem tiver dificuldade Para acessar o site Entra no site do programa Tem um banner lá Do meu amigo Enzo Rádio Estúdio Bertolini Você fica ligado Cíntia Viana Você está linda Eu tenho que fazer esse comentário Você está linda Maravilhosa Mas a Cíntia Viana Ela está mais linda ainda Porque eu sei que ela não sai lá Da minha amiga Gi Do Linda Mulher Ela não sai do Linda Mulher Linda Mulher Que é um espaço maravilhoso De beleza estética Que tem drenagem linfática Massagem modeladora master Acupuntura estética Tratamento de estrias Um tratamento especial também De perca de peso e medidas Depilação e bronzeamento Designer de sobrancelhas Alongamento de unhas Clareamento de manchas No corpo E um tratamento novo Que é a grande sensação Redução de medidas Com princípios ativos De enzimas Na primeira sessão Você perde até 3 centímetros É a promoção do Espaço Linda Mulher no Mundo do Samba Ligue lá Fale com a Gi Você tem que agendar O seu horário O atendimento é só Com a hora marcada Você vai ganhar um desconto De 20% Dizendo que é internauta Do programa No Mundo do Samba Ligue Telefone 11 São Paulo 6231 0714 6231 0714 Ou 7894 9002 7894 9002 Espaço Linda Mulher Beleza e estética É a dica pra você Internauta Manda um beijo pra ela Faz tempo que eu não a vejo Gi Grande beijo E eu não saio de lá mesmo não A equipe toda do Linda Mulher Atende A Cintia Viana Ela não faz Gi é parceira da UESP também Bom Aconteceu também Mais uma festa de lançamento De enredo Carnaval 2012 Escola de Samba Dragões da Real Lançou o seu enredo E é claro O programa No Mundo do Samba Mostra pra você Vamos acompanhar Daqui a pouquinho A gente volta aqui do estúdio Hoje aos Béodos o seu enredo Hoje foi cravaluation Essaaremos Já Li Em Já Li O O E O O C related Estou aqui felizmente, né? O Papai do Céu abençoou a Lidiane e ela vai ter uma gestação maravilhosa, tá? Ela está grávida, então nós gostaríamos, de nome da Dragunce, primeiramente, dar os parabéns para a Lidiane. Eu gostaria de uma salva de palmas muito caroval. E nesse momento de alegria para ela, para aproveitar o momento, para apresentar a nossa primeira porta-bandeira, que vai conduzir o nosso pavilhão junto com o Rubens, em busca do nosso grande objetivo aí, que é a vitória de 2012, eu gostaria de chamar a Lissandra Aquilo Paulo. Lissandra, em nome da nossa comunidade, em nome da nossa família, a gente quer desejar toda a sorte do mundo a você, né? E que essa quadra, ela fique repleta de alegria, com esse seu sorriso maravilhoso, que você possa conduzir o nosso pavilhão com a maior tua emoção na vida aí, que é o que a gente espera, tá bom? Olá, Galeta, acompanhando a nossa festa aqui no nascimento do enredo. O nosso enredo para o Carnaval 2012 é Mãe, Ventre da Vida e Essência do Amor. Vamos falar dessas mulheres batalhadoras, de todas as formas de vida que as mães nos dão e são elas que nos procriaram. Então começamos aí, primeiro setor, com a Mãe Natureza, temos a Mãe Primavera, os insetos, a Mãe, de uma forma ou de outra, que luta e batalha no reino animal e sua luta e sobrevivência. O segundo setor, nós teremos a Mãe Batalhadora, que são as mães que se dedicam para nos manter e nos criar. Então nós teremos a Mãe que nutre a gasália, a Mãe da Medicina Caseira, o remedinho caseiro que todas elas têm, que são segredos. A Mãe que batalha para ter seu teto seguro e nos educar de uma forma que só ela sabe. E as Mães do Samba, que serão nossas queridas baianas. O terceiro setor, nós teremos as Mães de Fé. Então nós teremos as Mães Pretas, grandes amas de leite. Teremos uma grande devoção à nossa fé em relação às Mães, as Mães de Santo, as Mães mais que especiais, são as Mães de todos os filhos especiais, de uma forma ou de outra, e as Mães de Adoção. E como não poderia deixar de ser o Carnaval com muita alegria e muito humor, nós temos o último setor é do humor também. Então são as Mães do Ringo, são as Mães dos Atletas, as Sogras, que cada um tem aqui merece, Mãe do Juiz, Mãe e Povo, muitos braços para proteger seus filhos, e a última ala são as grandes Mães de Oração, são as Mães que já se partiram. Quero agradecer a todos do Carnaval de São Paulo, agradecer a vocês, Raul, pela oportunidade sempre que nos dá, e falar que pode aguardar o Carnaval da Dragão desse ano, uma coisa emocionante, surpreendente, lógico, com alegria e empolgação, porque isso que toda mãe quer de seu filho, muita alegria. Obrigado à diretoria da escola e venham com a gente. Vem ser criança, vem brincar, no mundo da imaginação, viver a fantasia, voar com meu Deus. Vem ser criança, vem brincar, no mundo da imaginação, viver a fantasia, voar com meu Deus. Vem ser criança, vem brincar, no mundo da imaginação, viver a fantasia, voar com meu Deus. Vem brincar, no mundo da imaginação, viver a fantasia, voar com meu Deus. Vem brincar, no mundo da imaginação, viver a fantasia, voar com meu Deus. O Fábio de São Carlos está ligado aqui no Mundo do Samba, Diogo de Curitiba, todos acompanhando as informações da UESP, Adriano Bejar, Cíntia Viana. Obrigado, Raul. Voltamos aqui. Convidar o internauta a conhecer o Centro de Documentação e Memória do Samba, o CDMS, da nossa matriz do samba. Venham conhecer também a nossa sede, rua Rui Barbosa, 588, Bela Vista, de segunda à sexta, das 11h às 19h. Aguardamos você lá no CDMS, Centro de Documentação e Memória do Samba. Cíntia Viana, o que vai acontecer na segunda quinzena de julho, Cíntia? Exatamente, Adriano. Na segunda quinzena de julho está previsto a ordem do sorteio das escolas de samba da UESP, a festa que será no Bar Brama do Aeroclube, também com a entrega do troféu no Mundo do Samba. Vai ser uma bela festa, não é, Raul? Todas as informações da UESP, deixa então o site para o internauta que está navegando aí. UESP.com.br UESP.com.br Lembrando também, Raul, o nosso Twitter da UESP, UESP, um underline UESP. Siga-nos. Daqui a pouquinho tem mais no Mundo do Samba. Continue ligado. Melhor do Carnaval aqui na Just TV para você. Se liga no Mundo do Samba chegou, Raul Machado, a mulher.